O que é o Brasil? Hoje, nós estamos encerrando os trabalhos da casa. Dezembro. Então, nós, ao precário, nós temos que pensar em Jesus. Porque dezembro se comemora o mês do Natal. É uma data simbólica, nós sabemos, porque nada prova que Jesus tenha nascido nessa data. Mas é preciso que tenhamos uma data estimulada, porque a memória nos trairia e nós esqueceríamos do seu nascimento. Então, que seja 25 de dezembro a data escolhida, essa comemoração. E sempre se comemora com muita bebida e muita comida, mas vimos a lição de hoje. Vinho e pão está tendo a evangelha. É interessante, porque até aqueles amantes do vinho, quando se fala, por exemplo, do perigo, do alcoolismo, logo dizem, ah, mas Jesus também, ele fazia a apologia do vinho. É, na verdade o vinho esteve presente em várias etapas da sua pregação. Mas, uma que realmente é muito difícil de explicá-la, mas de estudar o seu sentido, sim. Explicação, nem a ciência pode explicá-la. É as bodas de Canã, onde a transformação da água para o vinho foi o primeiro milagre do Cristo. Primeiro, e é tão grande que todo mundo tem cuidado de falar nele. Primeiro, porque não há uma explicação como se transformaria a água em vinho. A substância, o teor, tudo é outro, o colorido. Mas, por que teria Jesus feito esse milagre? Quando, nas bodas de Canã, ele estava presente, faltou vinho. E, nessa época, isso, como hoje também, seria feio para os seus convidados. A mãe é que diz ao Jesus, Maria diz a ele, faltou vinho. E agora? Como pedindo a ele que fizesse alguma coisa. E Jesus diz a ela, ainda não é hora. Eles sabiam que depois do primeiro milagre, ele não teria mais sossego. Isso é assim mesmo. Se o milagre acontecer aqui hoje, amanhã no centro fica cheio. É o homem, correndo através das facilidades da vida. Mas, Jesus exatamente pensou, deve ser a hora do meu começo. Foi curto. Foram só três anos de pregação. E Jesus efetua seu primeiro milagre. Transforma a água em vinho. Parece incompreensível isso. Um milagre tão grande. Para transformar o quê? Em vinho. Para quê? Vinho. Jesus sabia que o homem ainda não está preparado para os desafios da vida. E quase sempre nesses desafios da vida, ele precisa de uma fuga. A alegria para ele é entorpecer os seus próprios sentidos. No prazer, o homem, ele é realmente, ele traz dentro de si essa necessidade. Por isso disse por ora. Porque o homem gostaria muito, mas ele não tem a possibilidade do entendimento do seu limite. O vinho, sabia Jesus, que ele não era proibitivo para o nosso corpo. E assim não é. Porque nós observamos que há muitas coisas que a ciência explica. Em muitos casos, a necessidade do álcool no físico. O próprio vinho é recomendado uma taça para a circulação do próprio sangue. Mas o homem, envolvido no prazer, ele não aguenta uma taça. Uma galáfra é pouco. Então, é a necessidade do prazer, trazendo na loucura do próprio sentido, que o homem não tem o limite da necessidade do corpo. A necessidade do corpo, ela está exatamente, muitas vezes, naquilo que pode nos prejudicar. Nós observamos que hoje, a ciência está liberando uma coisa que está sendo proibitiva para que jovens e mais idosos até, não se aprofundem no vício de uma droga maior que a maconha. Mas que a ciência observou e já vem observando há algum tempo, que ela é tão útil na epilepsia e várias outras necessidades em que o próprio homem vai se melhorando através da droga. Mas é um perigo. Nós sabemos que, automaticamente, aquele que tiver mais necessidade de prazer, ele vai buscar a droga, não no seu limite, mas ele perde o limite daquilo que ele deveria usar. Assim é tudo. Muitas coisas benéficas a nós, nós a usamos de maneira que é uma faca de dois homens. Nós vemos, por exemplo, o ópio que é extraído da papola, é necessário também. Ele acalma as dores, ele faz com que a criatura atravesse a fase difícil. É aquilo por hora, é a necessidade que a pessoa tem no momento. Mas, se você não se controla, você atravessa isto indo para o vício. Porque, entre o prazer e a necessidade, o limite tem que ser conterado por nós. Isto, em qualquer sentido de prazer, nós vemos que o homem tem uma dificuldade imensa de estabelecer este limite. Observemos, por exemplo, no sexo. Emmanuel diz que é a alegria da vida. Mas quantas tristezas ele provoca. Porque se usa o sexo, não com a responsabilidade da alegria do prazer, da necessidade da vida. Porque o sexo é a continuação da vida. É o prazer. Mas não é para entorpecer os nossos sentidos. Pelo prazer do sexo, perder o limite do que é realmente o certo e o errado. Então, na hora da festa das bodas, era a alegria, exatamente, para que aqueles convidados não saíssem tristes. Mas não deveriam sair bêbados caindo. Mas o homem é realmente o animal da natureza que ele tem a razão. Mas até aonde se usa esta razão para que se compreenda este limite? Esta é a dificuldade. Nós observamos que na própria natureza, o mais forte, ele domina o mais fraco. Os animais mais fortes mutilam o mais fraco, devoram o mais fraco. Na natureza, o homem é dominado pelo prazer. Quando ele não se espiritualiza e quando ele não usa do senso para não se arruinar. Quando o homem tem a razão, ele usa, sim, naturalmente, tudo aquilo que lhe é bom para o seu organismo. e que lhe favorece e deixa de fazer o excesso que lhe prejudica. Isto é um dos limites da dificuldade do ser humano. Então, quando se pergunta, mas é proibido fazer isto? É proibido fazer aquilo? Para cada um, a proibição está de acordo com a sua capacidade de renúncia. Se ele não pode, não deve. Muitas vezes, a criatura imagina que ela poderá fazer e ela entra através desta necessidade profunda de não se analisar. eu quero, eu posso, eu faço, porque é o ser humano, ele tem um poder acima de todos os outros, mas ele tem a razão de consciência. A razão é o limite do que ele deve fazer. Alguém, por exemplo, pode dizer que no Evangelho o Cristo bebeu vinho nas bodas de Canaã. Não, em nenhum lugar está escrito que Jesus bebeu. Ele fez o milagre, ele transformou. Mas, nós procuramos na Bíblia e não achamos que ele tenha levantado a taça e bebido. O limite dele não era mais o problema. Ele já sabia superar. Então, a nossa dificuldade é às vezes quando alguém pergunta, não, mas você já aprovou? As pessoas não sabem exatamente o perigo daquilo que ela pode correr se ela não resistir à tentação de fazê-lo. Porque, muitas vezes, a própria necessidade menos evoluída do nosso espírito realmente nos tenta. É o problema do homem, ele, ao ver passar uma menina se minua perto dele, automaticamente ele não vai atacá-la como um animal se ele tiver um bom senso. mas o pensamento vai longe. Por isso, o evangelho fala, não adultereis pelo pensamento. Por quê? Pelo pensamento nós já adulteramos. Mas a razão diz, não, não posso agredir, eu sou um ser humano, eu tenho razão. Nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes, esse limite é o que eu quero não posso. O que eu posso eu devo fazê-lo. Nas bodas de Canã, os convidados precisavam de vinho. Era a alegria. A mãe pedia ao mestre e o vinho correu solto. mas nós temos um segundo milagre também difícil de explicar aonde o vinho corre. É na última ceia. É interessante, não? A gente observa que ali também no primeiro é onde Jesus começou a pregação. Vinho. A última ceia. o último vinho. Quando ele levanta e diz aos apóstolos partindo o pão comei, este é meu corpo. Vejam, nós tivemos a missão do evangelho de hoje. O ser humano também muitas vezes ele se devora pela missão do pão do pão de cada dia. O pão está presente na oração maior que é o pão nosso de cada dia. O pão está presente em todos os festejos. Nós observamos a lição de hoje. O pão também esteve presente na última ceia. porque ele repartiu o pão e até quem estava traindo comeu o pão que ele repartiu que foi Judas. porque Jesus sabia da necessidade do pão. Ele disse é meu corpo. Por que teria dito ele comei é meu corpo para nós não nos devorarmos uns aos outros. Exatamente porque o homem se devora não é só por um pedaço de pão é por tudo. Realmente a ambição faz com que segue o homem e as necessidades dele faz com que o pão seja transformado em desejo em desespero em um acúmulo de bens de coisas em roubo total escarnando todo o pessoal através do pão. E quando ele diz bebei levantando um copo de vinho é o meu sangue porque ele sabia já estava sendo derramado através do seu sangue da necessidade daquele que junto a ele não havia aprendido a lição. E muitas vezes as criaturas bebem o sangue da humanidade em forma de vinho que se alimenta o corpo em forma de vinho que alimenta o sangue porque ele está exatamente através desta necessidade. nós vemos que Jesus quando ele responde a Pedro que quem o traía estava entre eles é porque ele sabia mas ele não denunciou ele ofereceu exatamente para que nós tivéssemos esse sentido do que é realmente o nosso limite na terra. e o que nós observamos que o homem eu queria tirar isto porque dá muito tempo nós observamos que o homem está tendo um limite muito grande além das suas forças do que da ambição da necessidade do desespero da angústia envenenando o próprio planeta observamos agora esse derramamento de óleo pura ambição desespero quanta coisa ele destrói que é seu porque ele não conhece o limite das suas necessidades e na terra essas necessidades são prementes o alimento até a própria necessidade do álcool se precisar hoje no dia nós observamos que a ciência prova e comprova que nós precisamos conviver com isto mas até o homem vai aprender até quando a conviver com isto o que é prejudicial a ele e o que é benéfico a ele esta é a dificuldade quando nós condenamos muitas vezes o dinheiro não o dinheiro ele circula como o próprio sangue circula no corpo ele é condenável absolutamente nós não temos que ganhar o dinheiro temos mas tem que se ganhar honradamente quando não se ganha honradamente se ultrapassa o limite aquele limite tão necessário na educação do ser humano seria tão importante nós educarmos desde pequeninos as crianças exatamente o limite do que ele pode e deve fazer então quando se diz a criança você não pode fazer isto ele tem que saber primeiro porque ele não pode saber fazer aquilo porque ele cresce e nós observamos que muitas vezes ele vai fora deste limite tão necessário porque ele não desconhece o perigo que ele está correndo uma criança quando ela enverga pela droga ela não conhece o perigo dela e o benefício que ela pode trazer se bem usada então ela é exatamente uma ignorante do assunto da vida vocês observam que hoje com a comunicação tão acelerada nós temos uma necessidade de um conhecimento maior antigamente não se dizia criança você não pode não posso hoje não hoje a criança quer saber porque que ela pode fazer e o pai não deixa que faça então tem que se explicar ela assim ela vai amadurecendo quando ela crescer e souber fazer uso ela pode ser adequadamente necessário para ela nós temos hoje e observamos que a maioria dos casos a pessoa vai pelo prazer nós observamos agora com esse desastre na comunidade de Paraisópolis que havia crianças crianças do 14 anos 17 que os pais não sabiam porque elas estavam lá e porque estavam lá porque elas desconheciam do perigo que podia acontecer lá e qual era o limite daquilo teve que acontecer para que este limite pudesse ser feito claro se uma criança não pode entrar num lugar inadequado com 14 anos como ela poderia estar na rua naquele lugar ou com 17 então o homem tem uma dificuldade de conhecer o seu limite porque ele não se conhece o homem não se conhece ele aprende a ler e lê sempre conhece a si mesmo será que nós nos conhecemos eu acho que não envelhecemos sem nos conhecer nós somos estranhos que nós nós olhamos ao espelho e nos vemos a imagem externa mas a interna não mesmo porque se nós nos víssemos a interna nós acharíamos que era um monstro e nos assustaríamos que na maioria das vezes a nossa imagem interna não é aquilo que nós apresentamos é aquela desesperada pelo prazer de todas as horas de todos os dias a ambição o desespero o egoísmo a vontade de ser que não se é então ao Cristo por exemplo ele dava vinho na ceia também ele dava o vinho dava o pão mas não nos víamos em nenhum lugar que o Cristo estivesse abusando daquele poder que davam a ele quando alguém dava a ele o poder de lei ele dizia que não era deste mundo então ele conhecia o seu poder o homem não conhece o seu poder não não conhece o poder de pai não conhece as obrigações de um poder quando a própria sociedade se listar o título deste poder se abusa dele é por isso que muitos religiosos abusaram e abusam do poder ou da matina ou da palavra ou dos sacramentos que ele apregoa é por isso que muitos políticos abusam do poder corrompendo roubando sacrificando comendo o pão dos outros e bebendo o sangue dos outros como na última ceia e traindo suas obrigações como fez Judas Judas não traiu o mestre por 30 moedas não ele era uma pessoa amastada ele traiu pelo poder hoje também se trai pelo poder Judas caiu em si quando observou o que ele havia feito e nós muitas vezes quando caímos em si é quando já crucificamos muitos através de nossas necessidades crucificamos e já derramamos muitas lágrimas por nossas atitudes e quando não é porque ainda não despertamos do sonho da opção e do desespero é por isso que tanta dor e tanto sofrimento no planeta observamos por exemplo que se pergunta por que tanto sofrimento ainda hoje nós temos que ter essa necessidade de sofrimento é o despertar da consciência é o despertar de que qualquer posição que estejamos qualquer uma nós não podemos por nossa necessidade por nosso prazer beber e derramar o sangue do próximo não é o que faz a pessoa quando trafica influências drogas dinheiro está automaticamente bebendo o sangue do próximo nós sentimos que a humanidade ela automaticamente se olharmos o tempo da história do passado e hoje ela melhorou mas não um pouco ela melhorou muito mais no conhecimento do que na evolução mas quando a gente observa pela estatística que o Brasil é um dos países que mais se bebe da tristeza será será porque ele automaticamente vem de origens onde prolifera o álcool é mas também quando nós sabemos que o Brasil é um país mais religioso do planeta a gente imagina que a religião precisa ter o conceito da educação mas da educação dos sentidos é muito importante porque a educação de aprender a agressar não isso daí aprende uma criança desde primário mas do sentido é muito importante quando nós observamos nas reuniões de comunicação que os espíritos eles sentem a necessidade do álcool da droga do sexo do dinheiro nos assustamos porque se desencarna com as mesmas necessidades com a mesma deficiência de controle então nós temos que ter controle dos nossos sentidos realmente o vinho está aí para ser bebido o pão está aí para ser realmente degustado mas nós não podemos comer o pão do próximo arrancá-lo da sua boca nós não podemos embriagar nos divinos e não saber qual é a nossa condição no planeta é crescer é evoluir é viver dentro dos prazeres usando a razão e a consciência nesta selva humana que nós vivemos nós não somos o rei para nos devorarmos como os leões devoram na mata os animais mais fracos não na mata os selvagens os leões e os tigres comem os seus companheiros mais fracos mas nós seres humanos nós não podemos nos devorar uns aos outros pelo prazer de alimentar o nosso corpo e o nosso ego absolutamente nós somos o rei dos animais humanos e é por isso que nós temos que saber como nos alimentarmos saber como vivemos saber como ganhamos dinheiro saber como respeitar nossos poderes saber como amarmos o nosso semelhante seja ele como for e ensinarmos também aquilo que pudermos os pequeninos que tudo é permitido mas nem tudo é lícito como dizem mães nem tudo tudo nos é permitido mas cuidado porque a garrafa de vinho que se abre às vezes numa ceia de Natal não provoque briga com os irmãos porque aí está o problema do vinho ou o problema do pão então tudo nos é permitido nós não viemos fazer apologia do vinho nem dizer a vocês que não bebam mas saber que se nos é lícito nós temos que ter o juízo de não abusarmos dele porque assim como ele pode nos fazer bem pode também nos fazer mal nesse milagre sem explicação nós poderíamos dizer Jesus ele permitiu nas festas de Canaã para os convidados amantes mas para ele não então talvez aquele que não possa fazer ele tem que pensar abra o vinho para os seus convidados para você não não é permitido você pode adoecer então não beba se tiver um problema de vesícula um problema que o álcool não pode chegar a você ou problemas neurológicos que não é permitido porque você toma drogas o vinho não é seu também então tudo é permitido neste Natal comemorarmos com equilíbrio sabendo o nosso limite e o limite deve ser sempre respeitado que Jesus nos abençoe Mestre Jesus mais uma vez que agradecemos Senhor as palavras de conhecimento e responsabilidade e acima de tudo Mestre te rogamos para que possamos colaborar exatamente com os encarnados na socialização e na expansão do amor universal e sem ter o recurso total em nossas mãos nós não poderíamos agir de maneira acontento na expansão do amor universal porque muitas vezes em nossos corações são migradas aquelas que estendemos junto às nossas mãos Senhor Jesus ser conosco para que transmordem de amor não de gestos as nossas mãos para que os nossos braços ao se levantarem abracem o nosso semelhante com nosso pensamento e sentimento não com os nossos braços Senhor Senhor Jesus ser conosco para que possamos entender que muitas vezes através do pensamento nós podemos dar junto com o mundo espiritual uma certeza enorme de calor e de amor ser conosco Mestre para que a expansão dos sentimentos se faça através não de gestos mas sim de colaboração e de amor ser conosco Mestre através do passe do verbo da exemplificação para que através de todo este conjunto de doação possamos viver numa sociedade melhor ser conosco Mestre hoje e sempre hoje e se